Durante esta quinta, no auditório do Palácio da Justiça em Porto Alegre, ocorre o primeiro encontro estadual sobre nanismo. O objetivo do evento é promover a troca de experiência entre pessoas com nanismo, os familiares e os profissionais que têm relação com essa deficiência. Subir em um ônibus, sacar dinheiro no terminal eletrônico, pegar café em uma máquina, são tarefas simples para quem tem uma altura normal, mas não para quem tem nanismo. A mutação genética impede o crescimento e traz dificuldades para o cotidiano. O funcionário público federal Vanderlei e a produtora rural Lilian, de Pelotas, são casados e passam por várias situações assim no dia a dia. É o supermercado que tem que escalar, é os bancos, é a questão do ônibus, questão também do preconceito também esse de sair na rua, os deboches. Não há uma estatística oficial sobre o número de pessoas com nanismo no país. As estimativas são de que uma em cada 25 mil crianças nasçam com a mutação genética, que pode ou não ser hereditária. Júlia, de um ano e um mês, tem tamanho de um bebê de seis meses. A maior preocupação da mãe dela é com o preconceito. Eu acho que o que mais me deixa insegura em relação à condoplasia é a rejeição que ela pode ter. Então, assim, a rejeição na escola, principalmente, porque a criança é muito espontânea, né? Então isso hoje é o que me deixa mais insegura. Preconceito, acessibilidade e atenção à saúde das pessoas com nanismo estão sendo tratados nesse seminário, organizado pela Federação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiências do Estado, a FADERS. A ideia é estimular a organização desse público para poder planejar melhor as ações do governo. Todas as estruturas com deficiência precisam ter uma identidade. E as pessoas com nanismo, até então, não estão organizadas da maneira com que o Estado, o governo, os órgãos do Estado e a própria sociedade podem se comunicar adequadamente com eles. Então esse é um dos nossos objetivos. Esse encontro é trazer o tema em evidência e também com eles e com as famílias trabalharmos a organização melhor desse grupo. Vanderlei ainda cita outra dificuldade, a de evitar os estereótipos. Nós queremos ser vistos como pessoas normais dentro das nossas capacidades e com nossas limitações, com as nossas deficiências, mas ser vistos como pessoas normais. Não ser vistos como até então, temos serviço com deboches, com sátiras, piadas. Até então que a mídia sempre expõe. A gente é igual uns aos outros, só nos difere o tamanho. A gente tem a mesma capacidade.